Mais uma vez será aqui no centro de Alfenas, na Praça Emílio da Silveira, onde será comemorado o Dia da Consciência Negra. Este ano de 2018 será no próximo domingo, dia 2 de dezembro. A organização será do Núcleo da Consciência Negra aqui de Alfenas. A diretoria do Núcleo da Consciência Negra de Alfenas tem como presidente o senhor José Vito, o decão. E a coordenadora é a Maria Olímpia, que vai nos dizer, Maria, por que esse ano o Dia da Consciência Negra será comemorado no dia 2 de dezembro? Olha, esse ano nós mudamos a data por falta de agenda, de espaço, né? A agenda estava lotada aqui na cidade e nós não tínhamos o espaço, né? Aí nós deixamos então para o dia 2 de dezembro, que vai ser comemorado o Dia da Consciência Negra de Alfenas. É uma satisfação muito grande para a gente comemorar esse evento, como a gente vem fazendo nos outros anos, né? E agradecer as pessoas que têm colaborado, os termos de como que vai chegar, tá certo? Que vai vir, estar presente aqui nessa praça e convidando o povo de Alfenas para vir comemorar isso com a gente. E o início de toda a programação para comemorar o Dia da Consciência Negra de Alfenas este ano será às 9 horas da manhã, que vai relembrar a morte do zumbi dos Palmares. Terá também a participação de ternos de toda a região. Olha, as pessoas já estão acostumando a vir sempre e até se convidaram para vir no dia 2, muitos deles. Apesar da data já um pouco passada, né? Que seria dia 20, o dia certo. Mas aí eles falaram que viriam sim, que está vindo de várias cidades, está vindo de Areado, está vindo de Serrania, está vindo de Santo Antônio do Amparo, Perdões, certo? Bom sucesso. E Guapé, Ipuyuna, Espírito Santo Dourado e outras mais, certo? Que a gente até fica em falta por ter esquecido algumas. Mas vai estar muito bom. O pessoal daqui de Alfenas também, certo? Capoeira, Maracatu, o grupo lá da Comar de Cida também, né? Da Tenda de Umbanda e Candomblé, né? Maria de Agné, né? Que vai fazer a abertura também. Então vai estar, tem muita gente. Qual a importância cultural de comemorar esse dia da consciência negra? É reviver, né? A data de Zumbi dos Palmares, né? Que não pode ficar esquecido, né? Que foi, fez tanto pelo povo negro, né? E eu acho que não pode deixar de passar despercebida essa data. E também reviver a cultura nossa, né? De um modo geral, Congado, Moçambique, os Caiapós, né? E outras, o Catopé e outras mais. Então todos, né? Estão convidados para vir no próximo domingo aqui e participar dessa festa. Ah, Alfenas, em peso, pode vir para ver, né? Aos poucos eles estão aderindo cada vez mais, está vindo cada vez mais na praça para ver e participar. E as cidades vizinhas também, né? Estão convidados, mesmo não fazendo os ternos culturais, mas pode vir. É um prazer imenso recebê-los aqui. E as cidades vizinhas também, né?